olá galerinha do youtube galerinha saiu aqui cara uma nova atualização corrigiu aqui é o convite com experiência corrigiu aí mano corrigiu um pouco né e saiu aberta aí aberta aí do 192 que ninguém conseguia jogar cara e ela tá podendo jogar boa galera então já merda no botão aí e vamos jogar quem quiser jogar comigo deixa aí na descrição é um nomezinho para poder jogar e fazer uma coisa para o canal beleza do 192 final bater então é isso aí cara notícia aí beleza que eu vou deixar no canal lembrando a vocês que tem um grupo no whatsapp do colado do mundo para trocar uma ideia conversar beleza também tem um grupo no discord aí tem o instagram do canal beleza e o facebook quem quiser entrar no discord aí para conversar na cálculo jogando pode entrar no discord aí beleza então é isso aí galerinha falou e aí